Sebastião Bernardes de Souza Prata, mais conhecido como Grande Otelo, nasceu na cidade de São Pedro do Berabin, atualmente o Berlândia, Minas Gerais. O garoto humilde que não sabia ao certo a data do seu nascimento, acreditava que o ano em que nasceu foi 1915 e escolheu 18 de outubro para celebrar a data. Nasceu com o nome de Sebastião Bernardo da Costa e ele mesmo mudou o nome para Sebastião Bernardes de Souza Prata. Em suas lembranças de família, as pessoas mais próximas eram seu bisavô, sua bisavó e sua mãe que trabalhava como empregada doméstica. O pai ele nunca conheceu. Desde criança, Sebastião chamava atenção com seu talento. Ele gostava de cantar para ganhar alguns trocados. Com atenção ele observava as pessoas, se aproximava dos mais simpáticos e perguntava. Ô moça, a senhora quer que eu canto? Eu sei cantar. Se a resposta fosse sim, ele cantava. Meta agonia, que tá de lenta e fria, meu coração se desvanece numa peça. Com apenas sete anos, Sebastiãozinho era muito engraçado. Além de ganhar alguns trocados cantando, ele também costumava procurar jornais velhos para vender de novo. Quando o circo chegava em sua cidade, ele era aquele garoto que chamava a atenção de todos e fazia uma ótima divulgação. O seu talento foi notado e logo Sebastião passou a se apresentar no circo. Com o vestido comprido e um travesseiro no bumbum, ele rebolou como nunca e fez todo mundo rir. Além do circo, ele gostava de assistir filmes no cinema. E o filme O Garoto, de Charlie Chaplin, o influenciou. Ele viu que o que aquele garoto do filme fazia, ele também seria capaz de fazer. Uma companhia de teatro chegou em sua cidade e o garoto foi convidado para participar de uma peça. Sebastião teve a oportunidade de ir para São Paulo e, sob cuidados de Isabel Gonçalves e Abigail, o garoto acabou indo. Em São Paulo, ele estudava canto e fazia teatro. Participou da companhia negra de revistas que tinha Pixinguinha como maestro. Viajou, fez várias apresentações. Ele passou a ser conhecido como Pequeno Otelo. Quanto mais o tempo passava, mais sucesso o garoto fazia. Ele só era pequeno no tamanho, porque no talento ele era grande. A crítica do Rio, por intermédio de Jardel Jércules, o batizou de Grande Otelo. Ele se tornou um dos maiores e mais completos artistas do país. Ator, murista, cantor, compositor e produtor. No cinema foram mais de cem filmes. Na televisão, vários especiais, humor e novelas. Musicais de sucesso na TV e teatro. Em novembro de 1999, Grande Otelo teve uma parada cardíaca ao desembarcar em um aeroporto em Paris, de onde seguiria para uma homenagem. No dia 26 de novembro de 1993, faleceu Grande Otelo, um dos mais populares artistas do Brasil. Música 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 Música